E assistir o Tchouvi, né, mano? Hoje é... Hoje é o Tchouvi Day, mano. Hoje é o Tchouvi Day. Essa série vai ser um 2x0 tranquilo, Weston. O que você acha? Ah, acredito que sim, né? Se não, é... É uma fadeza. Demais. Eu postei lá no meu Twitter. Ai, vamos acordar até aí da manhã pra assistir o melhor jogador do mundo. A rapaziada me xingou, pô. Eles não concordam que o Lehrens é o melhor jogador do mundo. Caô, caô, caô. Pô, o Tchouvi é o melhor jogador do mundo hoje? É, né? Não tem como nós dele. Sim. Root é melhor? Tá bom, tá bom. Kenyon? É. Ah, é. Dá pra falar que é o Kenyon, mas... Eu acho que os dois melhores players estão justamente, né, gente? Que é o Kenyon e o Chouvi. Top 1, top 2. E o Pace. Ah, e o Kinho. Top 1, 2, 3? E o Lehrens. E o Lehrens. Pô, acho que eles hoje têm os melhores players de todas as linhas. Óbvio que é porque eles foram campeões, né? E parece que é assim, mas... Pô, o Lehrens pareceu ser melhor que o Kenyon nesse último campeonato. O Pace pareceu ser melhor que todo mundo. O Chouvi pareceu ser melhor que todo mundo. Kenyon pareceu ser melhor que todo mundo. Bom dia, Tietchan. Rapaziada, vocês acordaram agora ou vocês estão virados? Eu acordei agora, mas eu sinto que eu ainda estou virado. Sinto que eu dormi tão pouco, porque eu ainda... Eu não sei se eu acordei, se eu ainda estou acordado. Eu tô... Eu dormi bem hoje. Eu fui dormir, eram umas 7 horas, eu acho. Fordeira, fordeira, 1h30. Que sorte, cara. Tô bem tranquilinho, né? O Zara Jungle do Kenyon, mano. Da hora. Ele gostou dessa Zara Jungle, tá? Ele jogou o Zara Jungle duas vezes, né? Contra o AKT lá e amassou o botlane deles. Bem facinho o jogo. Bom, eu já vou apostar meus buy coins aqui na minha querida dendido, não. Não tem segredo algum. Zero segredo, mano. Bem tranquilinho. Tem fofoca. E ele imitando o Carioca? O Carioca jogou bem de Zara, né, mano? Eu não botei muita fé, não. Quando ele pegou a Zara... Será que o Minerva aprova essa gameplay? Pô, acho que o Minerva, mano... Ficou orgulhoso do Carioca de Zara ontem. Jogou muito, velho. Ele tava tomando pica. Ele tava na live dele ali. O Minerva tava tomando pica na Under Ring. Eita. É. Ele tava na live do Minerva e Sully. O pessoal que ganhou do Gang aqui. O bichinho tava sofrendo. Foi do Minerva e o Tado? Tadinho. Tá bem de pule. Lembrando, rapaziada. Ih, mano. Ginggi favoritaça, tá? O draft deles tá bem legalzinho também agora, mano. Então, provavelmente vai ser... Essa série aqui vai ser bem rápida. Provavelmente, guys. Diz que essa... De todas as séries de hoje, essa vai ser a mais fácil. Vai ser provavelmente um 2-0 mais... Ai, eu ia falar isso. Será que era Lúcia? Lúcia Mid, mano. Da hora. Eu ia falar se ia ser Lúcia ou Ione, mas Ione tava banido. É, o Lúcia... Cara, quem foi que jogou de Lúcia Mid? Eu tive outro Lúcia, não lembro. Tino. Não, não Tino's. Tino's tem esse Lúcia Mid. Oreia, foi oreia, foi oreia. Foi um Lúcia contra LeBlanc. Isso que eu não lembro onde foi. Acho que foi na LPL. Lúcia contra LeBlanc? Tem o do Lúcia, mano. Tem. Lúcia aí no Mundial, jogou bem. Se eu quiser ver o Chovy parlando isso em 2 Karras e o Korky. Eu acho que o Gryon não tem realmente feito nenhum grande desafio. Os jogos da LCK hoje é J.D. vs Bro e K.T. vs H.L.A., guys. Cara, Dudão, tá com sono ou Pitbull? Tô, guys. Tem que admitir, estou com sono. Hoje não tem nem como, mano. Hoje não deu, vou levar aí. Cadê o cafezinho, Dudão? Cara, tem uma coisa, uma notícia pra falar pra vocês, mano. Pior. Eu já não sou muito bom, eu já não sonho em fazer café direito. Acabou, guys. Não daria pra fazer o café, filho. Acabou, guys. Eu tenho a maquininha de café broken demais. Eu não, né? Minha mãe. Minha mãe adora café também. Assistindo a LCK agora e às 4 da manhã tem o Brasil contra a França no vôlei? Legal. Todavia não. Que isso? Tá duro no dorme? Tá fogo, mano. O cais tá caro. Sem dinheiro, mano. Vou fazer o quê? Tô sem dinheiro, velho. Tá assim. Começou. Não vai ter live no YouTube? Não vai, guys. A gente só tem live no YouTube da LPL, né? Porque a LCK já pode transmitir às segundas e terças. Porque não tem LCK. Quando não tem LCK, não vai ter YouTube, guys. LCK vai voltar para o porto e eles estavam procurando dinheiro, sabe? Eles queriam comer um dinheirinho, coisas assim. E um novo capitão veio. Olha, um novo invasãozinho aqui. Tem informação. E nós vamos ver o Brogo ir para um pouco de invadir. Bom dia, Branco. Mas foi depois disso. Eles concordaram. Eles iriam com esse novo capitão. E ele trouxe esse suco legal que o Nautilus era suposto usar para que ele pudesse ir em um lugar muito rápido. Será que vai aparecer? Não é impossível. Acho que não aparece no Brasil, não, mano. Acho que não tem ninguém no Brasil que jogaria de Lúcia Midi hoje. Acho que o Full joga. Será que o Full puxa esse Lúcia? Acho que o Full joga. Eu acho que ele não vai puxar porque acho que ganha a cara do Shinny jogar de AP Jungle, galera. Não tem Mangragas no meta? Tem Midi, né? Ele não vai puxar uma Thalia, ele não vai puxar um Karthus, um Brand. Ele não tem essa função no fluxo, tá ligado? Não mesmo. Só o House jogaria, o resto só paga com o Mago? Pior que acho que o House é o cara que mais... É, ele joga mesmo. É. Não é um Bessel, não é um original. E essa Kabum aí, velho? Trem. Ah, acho que essa Kabum aí é problema de junta, né, mano? É. Juntar tudo de fora pra fora, né? Nossa. Que isso, cara, a Nidalee. A Nidalee não. A Zyra. A Zyra entrando, roubando o campo. Tá começando a cagar na cabeça do Sejuani, já. Na cara, mano. Sim. Na cara da Seju, filho. É, muito. O Zyra, o Zyra, o Zyra é tão extraordinariamente rápido. É algo que o Chronicler estava passando muito no primeiro match. Sim, e também, o Canyon usou a velocidade que ele tinha na sua direção para fazer um impacto na lane. E, sim, eles usaram para tentar desafiar ele no invadir. Eu não acho que o Riddickler estava passando o mapa todo. Pior que esse Lúcia aí, velho, com o Zyra deve dar muito dano. Aham. Nossa, deve ser muito dano. Nossa, mid-game assim, ele com bastante item com o Zyra. Só usam cometa para a Zyra na LCK. Cara, eu acho que é a runa, mano, da Zyra, velho. Então, na LPL também usaram só cometa, mano. Não, não. Não, não. O Carioca usou o quê? No meu jogo dele de jogos, velho? Ah, então é isso. Já teve o Lúcia mid mesmo, ou a Zyra que está escaralhando? Cara, já teve o Lúcia mid sim, esse cara contra o Leblanc. É, provavelmente eles estão dando uma da Chapix, né? Acho que tem um divezinho bem... Bom, tomaram o Fush Blood, né? Mas vamos fazer, acho que é na P.D.S.P. de tudo, velho. Ah, tem que fazer não, mano. Duas quilos na réu, e olha a XP que a Kaira se perdeu. E ela está sem TP já. Onde que ela tinha gastado TP? Nem vi, velho. Pegou muito certo esse TP. Velho, onde que ela gastou TP? Será que ela usou TP no meio da Play? Ah, não, ela já está sem TP, velho. Eu estava sem, não estava sem. Deve ter feito merda no Lv1, não? Você está com a Kaira do Zé? Ele está fazendo TP para baixo, ele está tentando pegar o CC para o Envy, e depois eles derrotaram o agro, deixaram o tower reset, e depois eles reencaram o flash e o stun do Polo, que foi muito bem jogado, e nada que a Kaira pode fazer lá. Sim, eu não estava nem capaz de flash. Sim, não estava realmente... Ah, o Kaira só ia ficar fazendo o PR para baixo aqui, galera. Estou ganhando o bot mid, vamos ficar só estacando o Drake e jogar para acabar rapidinho. Não tem nenhum segredo, não. Não tem nenhum segredo com o seu jungler. Ok, é um pouco de um ataque de cavaliere aqui, como o Lv1. Talvez tenha um pouco de choque, mano. A gente tem parte de W, mas não está muito legal. Nossa, que triste, mano. Até o dive dos caras do W. É, 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 é. É, é, é. Pior que acho que se o Alistar... O Alistar. O Nautismo não consegue pro KFT Shock ele, ele morria. Aham. O Kaira está trabalhando com o Kaira, e o Kaira está no Kaira. É, está fácil com o Chover não, hein. É. Essa botinha é um chara foi inteligente do Kork. O Lúcia não tem TP, mano. Está de barreira. Cool. Ele vai dar o que pro cheating? É Kraken, é Kraken, né? Esse arco é curva. O Lúcia não é novo, é a mais nova skin. Acabou, acabou, acabou. Bem, o mais que você sabe. O Lúcia vem e vai dar um pouco de farm para o Kaira, que imediatamente vai sair. Eclipse no Lúcia é Broke? Acho que não, não. O Lúcia não vai dar o Kaira. Deve ser o InterOK, mas Broke ainda não. O Lúcia não vai dar o Kaira. E como eu digo isso, ele vai para o Krog Camp. Então, continua absolutamente obliterando tudo que o Lúcia não pensou de ir a ele. Sim. O Yamago gosta bastante desse Lúcia, né, Leandro? Quando ele está fazendo os campos na Coreia, ele joga bastante. Sim. E é tudo que você precisa. Olha isso. Plants não trabalham para ele. Não precisa mesmo estar lá. Aqui no Brasil não viram o joguinho de Lúcia, né? Cai bastante com ele, né? E isso me parece que o hallmark do Gen.G é apenas construindo as advantages. Também, algo que eu quero notar é que a botlane está bem longe da farm. Porque a Hens é mesmo da NV, mas a Pace tem um monte de CS. Sim. Então, combinado, é uma grande vantagem para a Gen.G botlane. Zaira é muito opressora, que isso? É normal, mano. Aquele dela é muito rápido. E o 1v1 dela contra a C.Juanne também, né, cara? Se fosse um champion mais pra frente assim, ela estaria só fazendo um pouco mais. Mas contra a C.Juanne, ainda que ela amassa no 1v1, ela que ganha mais rápido. Ah, tu ganha um v1 e puxa as 3 lanes? Aí, acabou. E aí, chove, chove. Ai, 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 ai. Será, velho? Não, tá de boa essa kill aí, não? Não dá nada. Ah, não dá nada. Os caras são um time muito melhor ainda assim. Pra Bro me convencer que eles vão ganhar esse jogo, eles têm que matar o chove mais umas 15 vezes. Papo reto, o chove tem que pegar 0-15 aqui. O chove tem que pegar 0-15 aqui. Chove tem que usar molde? Papo reto. Ah, isso realmente não está funcionando para eles. Como o Lehenz vai estar parando-se aqui. E eles realmente não estão conseguindo encontrar nenhum tipo de caminho. E nós não vemos isso realmente com muitos desses... O que será que é o melhor player dessa Bro aí? É o Morgan, ou não? Ou é esse mid deles aí, o Cares? Nem o Fernando é o Cares. Eu tenho certeza disso. É o Cares? O Cares com certeza não, mano. Caralho, esse cara aí já fez tanta maldade comigo, mano. Ah, porra? Já. Cara, eu acho que o melhor deles, mano. Acho que o melhor deles ainda não apareceu, velho. O Morgan é troll, mas é o melhor do time, é. E o Cares com certeza não é o que é o Cares que começou tão cedo, de sábado e domingo, é de ficar com essas três, guys. Nossa, vai rolar essa fightzinha, eu não tentei pelo caçante. Já tá rolando. Nossa, já tem. E nada, gente, aqui. Até aqui, não é bem tranquilo, Garcia, muito segredo. Ih, você toma. Vai ter muito... Tá tendo bastante kill até, viu? Oito abates em dez minutos? Na LCK, bastantinho. Existe um mundo que essa Bro leva no jogo? Não, não existe. Acho que não. Acho que de todas as séries de hoje, essa aqui é a única que não dá para o time em Underdog levar um jogo. A gente descobriu errado, velho. Não é? Ele tentou dar R flash na Kaiça, deu R flash na Helva. Porque eu gosto de pegar a D carry mid quando você tá com um Senna no bot, eu acho que fica muito bom a compra. É, não é uma jogada perfeita do Gen.G, mas ainda vai em sua favor. Sim. Eles não vão estar muito despreendidos com isso. Oi, a Luz ontem, hein, guys. Quem é que a gente tocou com a Luz e ia ganhar ontem? O Minerva, você que acreditou legal? Pô, caraca, eu acreditei bem legal, mano. Tava muito alt-draft, mano. E quem acreditou que a NTZ e a Luz ia ganhar ontem? Nossa, eu acreditei legal na NTZ também, mano. Não, não é? Não, não é? Sim. Especialmente quando você tem mais tempo no Senna e também que seria uma grande grande lane. A lana da lateral é definitivamente um pouco melhor. Começa a Red Cadence aí, tá doido. Horrível isso. Nossa, é pior que ontem o CBLOL foi uma delícia, mano. Nossa, o CBLOL ontem, caraca, foi uma delícia. Muito feliz de ter muita ação, mas isso significa que o setup que eu tive foi completamente innecessário. Como eu digo, a Genji pegou 6 larvas para esnobar lá full Jogger. Mas a Genji não tem debate. É como quando você vai em uma plena, ou tem uma camuta, e você encontra algo muito divertido ou interessante, como um livro que você quer ler, ou um livro que você quer ler. Você quer? E quando você chega ao final da viagem, você pensa, não, 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 eu quero continuar fazendo isso. Ou você tem o plano para o que você vai fazer na viagem ou na plena. Porque eu também acho que tem que mudar, mano. Também acho que a Red tem que sair. Sim. Então você nunca faz nada disso. Vai ser bom pra ele e pra Red. Você também planejou para isso, certo? Você tinha alguma coisa. Sim. Você estava esperando para isso. Sim. Foi adulto? Foi, mano. Foi adulto sim. Mas, pô, é que é difícil, né? Esperar que o time que está 0 a 6 vai ganhar no time, né? Não é tão ruim assim no papel. Olha o jogo. Olha o jogo. Não é tão ruim. E o jogo está perdendo. O jogo está perdendo. E a Jardim. E a Jardim. E o jogo está perdendo. E o jogo está perdendo. E a Jardim. E acabou. É só como o Canyon Exclusive aqui no LCK Eu acho que eu acho que é muito forte, é um doce, senão o shape mais broken no meta E os dois Shapers estão na Gen.G, que é tanta cena como o Scarner Estão nos dois Shapers mais fortes do patch, na minha opinião Senna, Scarner e Kork, na minha opinião, os três Shapers estão roubados E isso é algo que a Gen.G também tem que mostrar para nós, mano, quando apareceu eu te aviso Não mostra na HUD deles, infelizmente Apareceu agora, 61 stacks ela tá E a Tristana, a Tristana é forte, mas eu acho que ela não tá no bot 3 Porque a Tristana é resposta pro Kork, né Zero, zero, ele tá forte também Existe muito em Red Ace, existe Por causa da Impossível, isso aí Tô parado aí, né O cara vai até de outro player lá, provavelmente Mas ainda, uma grande vantagem para Gen.G Sim, eles sejam, o Dragon E o cara vai ter controle dessas ruas, eles conseguem pegar o bottom Aqui, dá até pra voltar a dormir e acordar depois do zero 3,5 mil de gold lead E não tem nada a desculpar aqui, em 13 minutos O cara vai ter que dormir gostosinho hoje, chat É louco Pô, dormir celebrou, porque eu fui dormir era o quê? Oito... Mano, eu fui dormir acho que seis ou sete horas Acordei tipo uma da manhã assim Tô suavindo O Insys vai colar hoje? Não sei, mano Não pretende voltar? Pô, mano, é difícil voltar quando vocês saem desse jeito, tá ligado? Com o objetivo, sendo bem sério com vocês Se aparecer alguma oportunidade, eu tento, mano Se não, eu fico como streamer mesmo, tá ligado? Porque às vezes não vale a pena, galera Tipo, o que eu tô construindo as lives hoje Tá muito mais legal, tá ligado? Tipo, sei lá Gente, ontem, a primeira vez na minha carreira Eu consegui pegar 100 pessoas na minha live sem gunk, tá ligado? Isso pra mim, porra, já mostra que Talvez eu esteja no caminho certo, entendeu? Mas já foi um marco aí Que não aconteceu antes na minha vida Caraca, não morreu ninguém? Caraca, não morreu ninguém, mano Rolou uma fight ali no bot O cara amassou, o louco Do que a Bro precisa pra ganhar? Ixi, irmão Player melhor Dedo Sorte Muita sorte também Dash melhor Que o Chove esteja doente Nossa, o Hulk do Lens, bravo Tem nem o que fazer, não, esse jogo aqui vai ser 0,6 Zero gracinha, né? Eu vou usar o boeiro já ver É, guys, a gente tá presenciando aqui Talvez o melhor time do mundo, mano Sim, eu estou falando da Bro Voltei Voltei E isso significa que o Canyon, 3, 1 e 3 A sua rivalização do Crystal Septa É completado agora também Então, essas são as duas As necessidades Esse ano é Golden Road da G&G Eu acho que é também, guys Pô, se a G&G fizer o Golden Road, né? Que consiste em ganhar Todos os campeonatos do ano Se torna o time O melhor time da história? Porque nem a T1 conseguiu Ah, nem a T1 conseguiu? É, então sim Será que tem algum time da LPN que para eles? No Mundial? Não Não, mano A T1 já fez isso, não? Não A T1 quando Quando ganhou o outro Não ganhou o MSI Quando ganhou o MSI Não ganhou o outro Eu acho que era A PEN de 2015 era melhor Ok Ok O que é foda, né? Falar que é melhor do que a T1 Que ganhou dois mundiais seguidos Não tem como não Dois mundiais seguidos é muito forte Isso é foda Ah, é verdade Vai ter a Copa do Mundo Não é não, Dudão? Vai ter, vai ter Será que a JG ganha? Ah, do jeito que tá Eu não vejo a T1 ganha do dela não, mano Pior que não faz sentido na minha cabeça, né? Copa do Mundo Um dos seus jogadores E sim o time, né? É esquisito, mas A JG não tem uma monopoli Na P.O.G E eu posso ouvir A Kane dizendo Tipo, sim, crie-me um rio, mano Tenho medo do que o Crack Sheen vai fazer com o Canyon Provavelmente é muito feliz De só fazer um pouco de ganho Porque essa é uma match legal Crack Sheen vs Canyon E isso parece que vai continuar aqui Quase a 5.000 gold Nós temos 8,3,3,3,3,3 Contentos Titã Só brasileiro, tá? Chene Chene Eu queria falar Cels Mas será que ele merece? Hoje, hoje, hoje não Hoje eu acho que é o Prodelto É, o Prodelto também Chene, tá de brincadeira? Ué, não tá assistindo CBLOL, pai? O Chene é by far o melhor jogo aqui Beleza, pô, meu irmão Yamp Deve estar jogando vôlei Líbero, ele é Líbero agora, Yamp Agora o Yamp Ganhou dele Essa é a esperança para o meu irmão Que ele possa pôr um pouco de léron Pode ser um caminho de volta Também, se o Envy puder chegar a um pouco de itens Eles têm uma espécie de dano com seus dois Deleiros, especialmente depois que o Nasha's tooth Então, alguns pontos possíveis Mas o problema é que o Carioca não é um dos melhores O Carioca está no final Exit Lich É, é cacá, é cacá É que o Chene, o Chene hype a muita gente Porque, pô, ele acabou de chegar E, tipo, acabou de voltar E aí, pô, da hora ver o cara jogando bem É, da hora ver o cara jogando bem Sendo que ele acabou de voltar Mas talvez, assim, numa forma mais crua Talvez na forma mais correta de analisar Talvez o Carioca esteja melhor Sim Caralho, mano, tadinho do corte, velho Que isso, velho Não tem o que fazer, velho Esse pique de luz foi legal, hein? Gostei Ele conseguiu ajudar a atingir, matando o Tarot, então, vamos lá Esse river ainda? Ele pode ir para o Inhibited Tarot aqui Nossa, velho, que estompe, mano Vinte minutos, os caras estão levando o T3 já sem Aralto Na porrada, filha Na porrada, filha Obviamente, o cara tem que esperar o Caris para voltar Antes de realmente contestar qualquer tipo de luta E Genji parece que eles podem pegar o Inhibited Tarot Antes de voltar Sim E olhe o seu caminho Que eles têm para o Baron, também Toda essa visão que eles têm Available para eles Olu Sim Uma área que não tinha feito E mesmo se ela encaixar o Inhibited Tarot E mesmo se ela encaixar o Inhibited Tarot Eles perdem Tudo bem E essa é a melhor parte da Zyro Uma vez que você tem Rylize É que as plantas que você spawnou com sua E São agora as mesmas que sua Q E a Q tem uma linha mais longa Então, parece que você pode apelar todos Na história? É Já Mas nenhum time que ficou em Victor, né? Não Teve o Flamengo em 2019 Que perdeu um jogo Sim, perdeu um jogo Meu Mengão Meu Mengão Meu Mengão Mengo Bem, não tem um jogo que você vê no meio Então... Paris Talvez é o único lugar que eu vou jogar Bem, isso é certamente um lugar que você pode Ainda não tem um lugar que você pode apelar Ainda tem um lugar que você pode apelar Ah, de boa né mano Achei ruim não Não, eu não acho que isso é bom O problema foi os outros É Os outros jungles no caso né Que estão contra eles Não Não Acho que nem foi culpa dele Acho que nem foi tão ruim Acho que nem foi tão ruim O que eu acho aqui Realmente é que Como eu disse Você precisa de Karras e Envy Para apelar esses atos Se você quiser E aí Pace Não dá pra bater lá de dentro não mano Tem que bater daí né Gosta de aparecer Pra apelar esse atos Doce Ame Ame Não Ame 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 O O Ame 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 Cara, que mundo é esse onde a gente vive, que Zyra Jungle não apenas é meta, como é muito forte. Sim, tá fazendo um setupzinho pra ajudar ela. Os caras tomaram esse... depois da fight aí, os caras tomaram a Battle. Já tava difícil, agora é impossível de virar 9k na frente. Tá doido. Lohenz provavelmente não se notou, porque ele não toma muito dano. É quase 10k gold, quase 23 minutos depois do jogo, está no território do shellac. Genji provavelmente vai se posicionar para esse dragão, quando o Canyon põe um bilhão. Honestamente, eles podem conseguir quando eles saem. Eles têm muito tempo no Barra, provavelmente eles vão pressionar essas torres. Minerva é gênia, né velho? Carinha linda em todas as áreas de jogo. Eita, o TP flanco. Não, vai dar nada não. Eita, um flechado em Gate da Hell. Olha o Cassante chegando. Caralho. Olha o Cassante chegando, calma guys, ele tá chegando. Chegou. Chegou. Ah, mano. Caralho, fez muito. Nem eu tô... Olha, 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 olha. Tô mudando aqui, tô mudando aqui. Para tirar o POG do Canyon, eu não acho. Mas eles podem conseguir pegar o Trobia Pentakill. Se Envy e Young Genji não se deram. E é morto o Canyon. O campeão mais fácil para matar o Steel é o Zyro. Pô injusto, mano. Injusto a Genji ter que jogar contra essa escada, velho. Vavo reto. Nossa, tomou da pedra, fi. Agora, o jogo 1, parece bastante confortável. E, sabe, eu acho que o Grohl teve a ideia daquela jogação. Mas o Morgan estava chegando de tão longa distância. Um a zero de Endi, guys. Mano, lembrando que, se eu não me engano, nos últimos três jogos do Canyon foi de zero. Deixa eu ver. E ele foi o primeiro ganho da história da LCK ficar com o Zyro. Eu não sei. Eu não acho que ele teria feito muita diferença para o Canyon. Foi um pouco melhor porque eles estavam tão longe. Uma diferença de diferença entre o Zyro. Vamos ver aqui. É, os últimos três jogos do Canyon foram do Zyro. Três vitórias. Tá ruim, será? Não tá, né? É que eu acho que enquanto não banirem ele vai continuar picando e foda-se. Tá na zona de conforto, homem. Seus, Canavi, Faker, Muller e Kelly ganham dessa Genji. Eu acho que é um time que pode bater de frente. Eu já falei, mano. Vou falar, ó, vou dar minha opinião. Vocês podem concordar, podem discordar. Mas eu quero que me cobrem ano que vem. Diga. Se a T1 não conseguir parar a Genji nesse mundial, ela vai mudar. E eu acho que a melhor transferência que tem pra eles é essa. Zeus, Canavi, Faker, Muller e Kelly. Ah, dudes, vai ficar muito caro. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Dá seu jeito.